Música Ultimamente tem surgido alguns modelos novos no mercado financeiro, como as instituições de pagamento. Essas instituições não são, tecnicamente falando, bancos, mas funcionam em grande parte como se fossem. Por não serem bancos, não contam com o seguro de depósito do FGC, mas algumas instituições têm arrumado soluções engenhosas para contornar isso. Uma dessas instituições criou um modelo de conta em que os depósitos são investidos em títulos públicos e a remuneração é repassada para o cliente. Títulos públicos são, na verdade, até mais seguros que os títulos bancários. Então fica um arranjo interessante em termos de segurança. Outro ponto a considerar são os retornos. Os retornos da caderneta de poupança são notoriamente ruins e inferiores aos dos títulos públicos, mesmo tendo risco maior e não menor, como muitas pessoas imaginam. Vendo por esse ângulo, deixar o dinheiro numa conta vinculada a investimentos em títulos públicos pode ser uma opção interessante e mais vantajosa à poupança comum. Vendo por esse ângulo, deixar o dinheiro em títulos públicos o dinheiro em títulos públicos,